Tá chegando o momento, hein, galera? Tá chegando! Nosso querido Ard Meteor vai enfrentar diretamente a Olivia. Mas será que ela descobre que ele é o verdadeiro Lorde Demônio Varvatos? Será que ela consegue bater de frente com ele nessa luta aí? Será que ela vai dar conta de lutar com o Lorde Supremo de novo? Sei não, hein, cara? Tá curioso? Então vem comigo que eu vou te explicar e te mostrar o que aconteceu nessa batalha agora. Vamos nessa! Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O anime de Shijou Saikyo no Daimaou tá surpreendendo demais. Nós estamos chegando num momento aí muito bom na história, cara. Mas as dúvidas não param de aparecer. Principalmente quando a gente tá falando sobre a Olivia, né? Será que ela consegue descobrir sobre o Ard? Ela já tá suspeitando aí, né, mano? E a gente sabe que aqui vai rolar um duelo entre esses dois. Isso é inevitável. Vai ter um momento que a gente vai poder ver ela usando todos os poderes que ela tem contra o maior mago da história antiga. E acho que isso já foi até o suficiente pra dar aquele esquenta pra gente aqui, mano. Então aproveita que tá quente aí. Larga aquele likezão brabo pra nós aí. Pra esquentar o vídeo também. Levantar o hype desse anime. Eu conto com você, hein, cara? Obrigado! Bom, galera, não sei se vocês se lembram, mas o diretor do colégio junto com a Olivia já tinham convidado o Ard pra poder participar de um evento escolar de combate, né? Que iria acontecer. Então, esse evento aí já começou. Depois de seguir o seu curso por uma semana inteira, o festival escolar chegou no seu último dia. E antes de mais nada, a manhã toda foi gasta desmontando barracas e lojas, mas depois viria o evento final e principal, né? Durante a tarde e que seguiria até a noite, mais ou menos. Que é o Torneio da Batalha do Rei da Espada. Uma vez que as lojas foram confirmadas e fechadas, os convidados foram literalmente entrando no estágio. E aí, de volta ao presente, estávamos os assentos das arenas recheados, encheram de convidados, e a excitação da galera tava, tipo assim, quente o suficiente pra alcançar os céus, sacou? E o Ard tava observando da sala de espera no projetor de cristal com a Irina e os outros participantes ali, né? Pra ver quais as batalhas que iam ser escolhidas. O Ard já tava acostumado a estar em grandes palcos, principalmente na sua vida anterior, né? Porque ele foi o salvador da humanidade toda, então ele não se sentiu especialmente nervoso nisso. Só que, no entanto, a Irina e a Guina eram outra história, né? Mantido por seu constante senso de urgência, elas não soltavam um pio em momento nenhum. Os outros combatentes, incluindo a Olivia, também não tinham falado nada. Parte mais surpreendente foi a Sylph, né? E era um dos soldados do exército do Rei Demônio no passado e tava de braços cruzados ali em silêncio. Ela sempre se empolgou pra grandes festas, eventos, e agora ela tava de boa. Ela tava agindo de uma forma meio estranha, desde a noite anterior. A Sylph, então, olhou pra cena que refletia no cristal, onde os primeiros participantes seriam anunciados. O torneio principal teve seu elemento surpresa. As partidas foram todas escolhidas aleatoriamente, e o grande cristal flutuante no céu, no centro da arena, mostrava quando os nomes dos participantes giravam ali. A primeira partida, então, seria entre a Sylph e um outro cara estranho. Só que, cara, a mente da Sylph tava presa em alguma outra coisa. As maneiras como ela se envolveu na sua partida não eram nada parecidas com o jeito dela, que o próprio Barbatos conhecia, né? O Ard. Ela tava muito fria, muito mais silenciosa, e ele nunca tinha visto ela desse jeito. Terminou, então, logicamente, com uma vitória dominante dela. Não havia dúvidas de que, pô, tinha uma diferença excessiva de habilidade entre ela, que era, de fato, um dos principais personagens no exército do Lorde Demônio, e a habilidade de qualquer outra pessoa ali, né? Só que os movimentos dela foram mais calmos, eram firmes, invioláveis, e, logicamente, que o Ard não podia sentir pena do oponente. Não dava, né? Mas a segunda batalha, no entanto, foi uma batalha entre gigantes. Dois grandes nomes que apareceram na tela. A lendária apóstola Lady Olivia e o filho dos grandes magos, que tem feito ondas, Ard Meteor. Uma lenda viva e o melhor novato atual da academia. O lugar tava pronto pra transbordar de emoção com essa batalha aí, né, mano? A Olivia queria esclarecer as coisas com essa batalha, e, dependendo da situação, presentear o Ard com uma surra infernal pra ele. Tudo por causa do conteúdo dentro do coração dela, cara. Ele sabia que isso era algo que ela tava pensando no momento, e, inclusive, fez suar baldes. Ele ficou por nervosão por causa dessa batalha. A Olivia e o Ard, então, ficaram lado a lado e partiram pra dentro da arena. À medida que se aproximava cada vez mais do momento da briga, cara, a mente do Ard ficou fora de controle, mano. Ele tava tentando desesperadamente encontrar uma saída pra aquilo ali. O negócio é que os planos do Ard eram ir contra a Irina ou a Guine, simplesmente pra ele pegar leve a ponto de elas não descobrirem, né, que ele era o Lorde Demônio e entregar a vitória pra elas. Mas a Olivia, cara, seria difícil demais ele fingir sem que ela percebesse. E, de fato, de qualquer forma, ele tinha que passar por isso. Mesmo não querendo suportar todo esse peso de uma punição da sua irmã mais velha. E pra quem não sabia, sim, a gente acabou de falar de irmãos, eles são irmãos adotivos no passado, tá? E, sem brincadeira, então, a Olivia pensou que destruiria a psique dele completamente. E é óbvio que o Ard queria saborear mais dias de diversão no campus com a Irina e os outros. O que significava que a ideia seria fingir da mesma forma que ele fingiria lutando com as outras. Fingir que ele tinha uma partida apertada e perderia intencionalmente, só que sem ninguém perceber. Dessa forma, ele poderia simplesmente dissipar qualquer uma das suas suspeitas de que ele era o Lorde Demônio reencarnado naquele momento. Só que aí, bem quando eles foram sinalizados pra começar, a Olivia simplesmente falou que já fazia tempo, desde que eles dois não brincavam, né? Falando com o seu irmãozinho estúpido. Então ela já tinha uma noção aí, já tinha meio que uma ideia de que ele tava reencarnado. Liberando, então, uma raiva que podia sentir em todo o corpo dela, mano. Simplesmente, em um piscar de olhos, ela fechou a distância entre os dois. Um brilho de luz perfurou abaixo dos dois numa linha vertical, apontando pro topo da cabeça do Ard e dividindo-a em mais faíscas. Começando da cabeça e descendo até a ponta dos dedos, braços, antebraços, torso, barriga, coxas, tudo, ela tava intensamente focando em obter cada uma das áreas vitais dele naquele momento. A Olivia chamou esse movimento de Momentary Long Sword, full set, né? E ela desencadeou inúmeros ataques de barra em um segundo só. O Ard tava totalmente familiarizado com isso, porque ele conhecia as habilidades dela do passado. E seria fácil evitar essas habilidades. Só que o problema é que, se ele fizesse isso, intencionalmente ele seria descoberto. Então ele queria chegar lá e levar cada um dos dez que ela atacou. No caso, ela fez vários, mas ele queria ser acertado por um de cada ataque. Por isso, ele acabou fraturando os ossos do corpo em dez lugares diferentes, incluindo o crânio. Mas se era isso que ele precisava fazer, que assim fosse. Se pudesse superar cada um, o Ard estaria exposto como Lorde Demônio. Então não ia dar em nada. Tudo isso significava que ele tinha que receber alguns golpes, pra não dizer que ele era muito forte, e soltar alguns dele também. Então, exalando bruscamente, começou a balançar sua lâmina com ambas as mãos e rasgou o ar com a sua espada. Ard criou então um semicírculo e golpeou com todas as forças. Mas ele acabou errando, propositalmente, tá? Quando ele errou o alvo, ele foi arremessado pro lado com um contra-ataque muito forte, que fez ele voar pra borda da arena. Você já podia contar em duas mãos o número de pessoas que simplesmente entenderam esse último golpe, viram isso acontecer. Por essa razão, o público ficou surpreso. Naturalmente, pela vantagem da Olivia e até mesmo alguns elogios pro Ard de ter aguentado esse golpe. Seja como for, ele simplesmente não poderia se importar menos com a reação das outras pessoas. E o rosto da Olivia foi o que veio primeiro pra ele. O sorriso dela tava sem dúvidas perfeito pra provar pra ele que se ele continuasse assim, o processo de enganar ela tava dando certo. Certamente ele poderia perder totalmente essa batalha de boa e provar que ele não era ninguém. Então, foi a vez do Lorde Demona de fazer mais um movimento. Soltando alguns golpes adequadamente preguiçosos aí, que ele intitulou de preguiçoso, né, na direção da Olivia e defendendo também aleatoriamente alguns golpes dela, de uma forma que tava condizente com o plano dele, de enviar golpes direto pro rosto da Olivia e ela contra-atacar, o estádio todo rugiu. Tudo tava indo de acordo com o plano. Só que na cabeça dele ele começou a pensar que seria super suspeito se ele simplesmente perdesse sem acertar nenhum golpe. Então ele sabia que essa situação traria parada diferente pra ele. E aí ele fez o quê? Um golpe que era garantido pra irritar o suficiente a própria Olivia. Ele acertou e aumentou um pouco as coisas, já que ela era do tipo que trazia o calor pro combate. Na verdade, a aura dela nesse momento tava mais assassina do que antes. E com isso, a sua ofensiva agressiva começou direto. Antes mesmo que um mísero segundo pudesse passar, a Olivia conseguiu chutar ele de novo pra um outro nível. Uma enxurrada de ataques que ela deu passaram tipo de 100 milhões, tá ligado? Ou até um trilhão de ataques ao mesmo tempo. Ela tava literalmente fora de controle com a intenção absoluta de matar o Ard. E contra todos esses ataques, a única saída dele foi o olhar de angústia e fingir que ele tava na retranca ali, né? Na defesa. Tudo que o Ard tinha que fazer era acertar alguns golpes desleixados e relativamente seguros. Até se deixar explodir. Depois disso, se ele acabasse perdendo a consciência, legitimamente, né? Desmaiasse, o trabalho estaria feito. O cara tava simplesmente se matando ali, se entregando pra demota. Mas a espada da Olivia veio direto. O tempo se esticou de repente. É como se o tempo começasse a vir mais lento. Os movimentos estavam em câmera lenta pro Ard. E enquanto ele esperava impacientemente a ponta da espada da Olivia perfurar a garganta dele com tudo, ele ficou lá, olhando. Enquanto isso, os dois se encararam. O rosto da Olivia dizia, sabe que a arena de batalha não era um ótimo lugar pra se atuar. O seu sorriso se tornou, além de bonito, uma expressão do endereço casual de uma fala muito mais áspera. E o Ard tava sentindo essa pressão toda, mano. Ao incorporar tudo, o Ard viu que ele tinha falhado na sua missão. Ele não tinha enganado a Olivia em tudo que ele queria. E ela tava apenas fingindo, esperando pra ver o que ele faria a seguir. Todo o tempo acreditando na verdade de que o Ard era o Lorde Demônio. Mas calma que as coisas não se concretizaram por aí ainda não, cara. Quando essa percepção ocorreu, a ponta da espada dela desembainhada se moveu, mudando a sua trajetória. Não era nada como seus ataques mornos de antes. Foi um único ataque destinado a, literalmente, cortar o pescoço do Ard em dois. Isso porque a Olivia odeia quando os oponentes pegam o Lebe com ela em campo de batalha. E aí ela queria matar ele de qualquer jeito, literalmente. Quer ele queira ou não, essa espada tava iminente, mostrando a morte dele. Por isso ele tava meio que preocupado com essa situação. Mas quando se percebeu, o Ard tinha acabado de lançar um círculo mágico defensivo. Dentro de alguns segundos, ele desenvolveria uma força de todo aquele ataque físico direto de volta pra Olivia. A espada dela tinha acertado o pescoço dele. Só que a magia reduziu a força da espada pra zero. Então com toda a energia cinética que tinha sido enviada pra lá, ela voltou pra Olivia. E soltou um pequeno grito, saiu voando pelo ar. Teria sido ótimo se isso fosse tudo, né? Tivesse acabado por aí. Mas por causa de um truque do jogador por vontade superior, refletiu até mesmo nas roupas da Olivia. Ou seja, as roupas dela que já eram leves, ficaram mais leves ainda. E em outras palavras, ela tava sem roupa nesse momento. Com o Peladona lá no meio do estádio. Quer dizer, nesse momento não tinha... As roupas dela não interferiram em nada nos movimentos dela. Porque não tinha nenhuma mais ali. Só que galera, esse não era o lugar ideal pra tudo isso acontecer, né? Em pleno evento no meio, ó, cheio de gente assistindo no meio da arena ali. E desde esse momento aí, desde que ele quebrou as regras usando a magia, o Ard foi desqualificado da batalha. A Olivia também, pô, aparentemente se trancou no dormitório dos funcionários por causa da vergonha. Todo mundo viu ela ser roupa ali, cara. O que significava que ela também foi desqualificada. Então ninguém tinha certeza de quem ganhou essa batalha ou não. Mas no final das contas, mesmo que a Olivia tivesse as suas suspeitas do Ard ser o Varvatos, não ficou tão explícito pra gente se ela terminou o combate acreditando nisso ou se ela passou a pensar diferente. A minha opinião é que ela no fundo, no fundo lá, ela sabe que ele é o Varvatos. Mais cedo ou mais tarde, isso vai vir à tona pra gente. Principalmente, vendo todos os outros discípulos dele se reencontrarem. A Sylph já tá aí no meio também, que é outra discípula dele, que também sabe quem ele é. Tá em busca de saber que ele é o Varvatos. E se todo mundo se juntar, eu acho que a Olivia vai ser a que mais vai sentir. Por causa da forma que eles foram criados juntos desde criança. Rola esse parentesco de irmão adotivo entre os dois e eles basicamente se adoram como irmãos, apesar de terem lutado juntos e tal. Então isso é uma das coisas especiais que eu acho que pode rolar mais pra frente. Mas e você? Tá hypado pra ver mais desse anime chegando pra gente? Pra ver essa pancadaria comendo solta por aí? Você acha que Geral vai descobrir a identidade do verdadeiro Ard, que ele é o Varvatos ou que ele vai conseguir esconder isso por muito mais tempo? Diferente de alguns outros animes, tipo aí o nosso Maoga Kuin, por exemplo, que o personagem diz que é o Rei Demônio, o Ard tenta esconder a verdadeira identidade dele. Mas me conta aí nos comentários, o que você acha? Não sai daqui também sem a sua inscrição, cara. Galera, a gente tá acompanhando muita coisa legal, todos os animes que estão lançando. E aqui no canal, sempre estamos trazendo várias histórias, várias, pô, completassem essas histórias, batalhas incríveis pra vocês. Tudo que acontece no mangá, nos animes, em novel, em cada obra. Pô, tá muito maneiro passar esse conteúdo completo aqui pra vocês a cada dia, a cada vídeo diferente que a gente faz. Por isso, eu conto com a sua inscrição e com o seu sininho ativado. E pode ter certeza que eu tô te esperando lá no próximo vídeo, hein? Quero ver você aqui com a gente. Tamo junto sempre, galera. Um abraço, até a próxima. Valeu!